A polícia procura por dois criminosos que mataram amigos que conversavam na porta de casa na Zona Sul de São Paulo. Os nossos repórteres foram atrás de novas informações. Põe no ar. O banner colocado na parede do velório ajuda a ilustrar uma amizade. Danilo, de 28 anos, e Mateus, de 20, se conheciam desde pequenos. Por isso, as famílias resolveram que eles seriam velados juntos. Os dois foram mortos na avenida Gonçalo de Paiva Gomes, no bairro Cidade Dutra, Zona Sul de São Paulo. Danilo e Mateus tinham acabado de jogar futebol e estavam reunidos com mais dois amigos aqui na rua, como acontecia toda sexta-feira à noite. E segundo testemunhas, dois homens chegaram em uma moto e anunciaram o assalto. Mas antes que as vítimas entregassem as carteiras e os celulares, os criminosos começaram a atirar. Danilo morreu na hora. Mateus ainda sobreviveu por mais sete horas. Ele chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu. Seu Pedro, pai dele, foi quem socorreu o rapaz. O médico deu a entrada nele e ficou lá e veio a falecer de manhã. Um outro rapaz foi atingido de raspão por um disparo. Os bandidos fugiram sem levar nada e ainda não foram identificados. Danilo, que era funcionário da prefeitura, e Mateus, que trabalhava como motoboy, não tinham passagens pela polícia, segundo os parentes. As famílias não sabem qual seria o motivo do crime. Que era um rapaz sempre de bem com a vida, né? Difícil você saber alguma notícia de confusão, alguma coisa, que ele nunca mexeu com ninguém. Nunca foi pessoa de arrumar encrenca. Danilo era solteiro. Mateus namorava a Vanessa há dois anos e meio e deixa um filho de seis meses. Ele era um maravilhoso pai. Perfeito. E aí E aí Obrigado.